Presidente, o pessoal mantém a sua posição de coerência, uma posição que vem desde a sua fundação há quase uma década e meia, do combate a qualquer forma de privatização dos recursos do território, dos recursos do povo brasileiro, de qualquer concessão às grandes corporações e particularmente de qualquer tentativa de destruição do patrimônio que foi construído com os recursos dos trabalhadores, como é o caso do patrimônio previdenciário. Por isso é não.